Olá pessoal, o vídeo de hoje é uma receita muito fácil, muito rápida e deliciosa. É uma receita de pudim de micro-ondas, mas é claro, já vou avisando que a aparência ela não fica exatamente igual a preparada lá no forno, mas o gosto eu posso afirmar que é tão gostosa quanto. Fábio adora essa receita e eu sempre faço quando tem que preparar alguma coisa de última hora, quando chegou uma visita inesperada, que alguém liga avisando, ah, vou marcar alguma coisa, aí eu acabo preparando essa receita de pudim. Já tinha até bastante tempo que eu não fazia, mas era a receita, sim, característica de reunião de última hora, eu sempre ficava com a sobremesa para levar o pudim. Espero muito que vocês gostem, curtam o vídeo, compartilhem, comentem aqui embaixo se vocês já conheciam. Um beijo para vocês, vamos lá começar a preparar essa receita, porque dá tempo de você fazer ainda hoje para o dia dos namorados, tá? Você vai precisar de uma forma que possa ir ao micro-ondas. Essa aqui, devido ao material ser porcelana, ela pode, eu posso fazer a calda também nela. Então, são cinco colheres de açúcar, eu estou usando uma colher de sobremesa. E a mesma medida da colher, eu vou colocar em água. Dá uma mexidinha para dissolver bem. Depois de tudo dissolvido, levar ao micro-ondas. Eu deixei seis minutos no micro-ondas e agora eu vou reservar, deixar aqui no cantinho para poder preparar o pudim. Para o pudim, você vai precisar de leite condensado, uma lata de leite condensado. Vai usar a mesma medida do leite condensado para colocar uma medida e meia de leite. E três ovos inteiros. Eu gosto de passar os ovos na peneira, mas isso aí fica a seu critério, tá? Depois disso, gente, é só misturar. Não precisa bater, não precisa de batedeira, não precisa de liquidificador, nada disso. Depois que você perceber que o leite condensado já está completamente incorporado, que ele já dissolveu, que está aquele líquido homogêneo. Agora já está tudo incorporado, já está bem misturadinho, não tem mais nenhum vestígio que o leite condensado está ali no fundo. A gente vai voltar com a forma, despejar aqui dentro. Micro-ondas, potência máxima, dez minutos. Se quando der o tempo ainda estiver borbulhando com partes ainda moles ali, coloca mais um minutinho, porque isso pode variar de acordo com a potência do micro-ondas, então tem que acompanhar. O pudim ficou esfriando, agora ele vai para a geladeira para poder ficar bem firme e desenformar sem quebrar. Já deixei umas horinhas na geladeira. Agora eu vou soltar, normalmente ele agarra mais aqui no meio, em alguns pedacinhos aqui, mas ele fica bem soltinho com essa forma. Não sei se dá para ver que ele está girando ali, olha. Fica muito solto. E desenformar como qualquer outra coisa, né? Super fácil. Em tempo real. A calda está bem moreninha. Eu gosto assim, mas você pode deixar de acordo com a sua preferência. Você pode deixar um pouquinho mais clarinha. Olha que maravilha. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto